Fala o Vinicius, começando mais um vídeo aqui pra vocês de Batman Arkham Knight, eu nasci em um lugar, eu nasci em um lugar muito longe, ah, e eu troquei de skin, eu troquei um skin mais, eu nem lembro qual é o nome do skin, faz muito tempo que eu coloquei, agora eu tenho um comunicado, um comunicado, ah, somos um stealth que ela é meio que... E eu tenho um comunicado, agora, já que é bem difícil, eu já ia postar um vídeo, agora tá praticamente impossível, porque as escolas estão voltando, eu encerro o meu caso aqui, porque né, sexto ano, sete horas da manhã, Mano, tem um pesadelo, só de ouvir essa palavra agora, sete horas da manhã Mais um já foi Olha o Stel Tem algo se mexendo lá embaixo O que aconteceu? Pode ter sido um rato ou algo assim Não dá pra ajudar ele agora, temos que se espalhar, pra se vingar Te prepara pra queimar, Batman Eu só tô casa Deixa a porra Corre, 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 corre Corre, 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 corre Tem alguma coisa se mexer embaixo do piso Tem alguma coisa se mexer embaixo do piso Não enquanto nada Tem alguma coisa lá embaixo Aanda O que aconteceu? O que deu errado? Tem mais um. Só falta uma, a dificuldade de brincar e acabar um com ele. Tenho muitos outros. Eu quero jogar no Stealth. Que daí eu consigo usar o golpe muito em intimidação e ele é muito bom. É melhor eu só matar os caras do meu lado sem ensino mesmo. Gama 4, me informe. Gama 4, na escuta. Senhor, está indo para o escudo de defesa. A blindagem daquele lança-missiles é grossa demais para ser atravessada. Preciso de alguma coisa com mais impacto. Primeiro, preciso abaixar o escudo de defesa. E como eu vou fazer isso? Acho que vocês já entenderam. Exatamente. Drones Cobra. Cobra. Mano, esse bicho vira aqui. Acabou. Eu tenho que ter certeza. Ele está saindo para poder destruir, né? Eu tenho que ter certeza. Cinco drones Cobra. Perdemos um. Programando Cobra para responder. Mensagem do WhatsApp. Tem muita dor destinada para você, Batman. Meus trones vão acabar com você. Hum. Tá bom. Espero que não. Não, não, não. Esse aqui é difícil? Não sei, eu não consigo colocar memes, então, né? Não posso usar memes, porque, mano, dá trabalho pro inferno e não adianta nada, porque eu nunca consigo adicionar. Não sei o que acontece, mas eu nunca consigo adicionar esse tronco. Perdi contato com o drone, senhor. Envie recursos agora. Qual o status da melda, sargento? Chegando, senhor. A cerca de dois quilômetros do local do alvo. Não tem nada aqui, ele foi embora. Volte a patrulhar, eventualmente ele vai vacilar. Tem certeza, filha? Provavelmente sim, eu acho que ele tem certeza. Porque alguma hora eu vou vacilar. Na verdade, nessa fase eu acho que ainda não. Não, mas depois quando tá ficando mais difícil ainda... Combra desativado. Tem um suporte próximo. Vou despachar. Eu vou morrer muito a noite. Não vai sair dessa sala de controle vivo. Tem certeza? Tem. Verificação da área concluída. Não temos nada. Porque é praticamente impossível. Mentira. É possível. É difícil. É difícil. É difícil. O único cobre aqui sobrou. Senhor, não acho que cinco tanques bastem. Ele sumiu, senhor. Nada aqui. Nossa, ela vai chegar. Vamos arrastar o corpo dele por essas ruas. Nossa, mas que exagero. Caramba. Mano. Os caras estão atirando. De pistola. No bate, mostra. Mano. Eu queria saber se sentiu pra mim, as troças. Não moedias mesmo. Descredo. Unidade drone em Dresha, abatida. Equipe de ataque DELTA mobilizada. Estão seguindo para o local do alvo Você está preso, Camarulho das Trevas Você tem que lutar bem, mas está na hora de perder Hora de eliminar o lança-missiles Opa! Pronto! O alvo está na sala de controle, entrando para proteger A parte simplesmente é meu Ih, peraí, deixa eu arrumar um troço aqui Olha só Na verdade Ou treze, acho que ele tem treze minhas Você me pegou? Tá bom, tá bom, eu desisto Onde ele foi? Deixa eu aumentar o volume Onde será que o bot busta? Ele ouviu você chegando quando ainda estava longe Essas orelhas portugues não são enfeites, sabia? Eu não sei se você está seguindo Enquanto controlarmos o céu, ele nunca encontrará Ótimo Ainda estamos no prazo Estamos entrando na fase final Sua paciência será recompensada em breve Eu vou ignorar todos os inimigos Eu vou ignorar todos os inimigos E direto para o meu alto Pronto, acabou Agora está muito fácil Ataca aí Ataca aí Passem Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Ah, é que você não me levantou? Não, não é? Vai, vai! Isso vai ser rápido! Não, agora é... Derrotei. Cavaleiro de Arkham, me diga que eu tenho um bloco. Ele não é um fantasma, Alfred. Ele foi treinado e tem ódio. Amplia a pesquisa e inclua qualquer um que tenha sido levado para o asilo por minha causa. Você me ouviu. São muitos invisíveis, senhor. Eu sei, Alfred. Confio nas suas habilidades. Tá, eu fiquei com muita pouca vida. Vou baixar de novo. Um dos defesos. E voltar para o Batman. Agora. Mano, agora é sorte. Pronto, destruí. Você acha que pode me superar? Você acha que eu sou como os outros? Acho. Alfred, o lança-missão do cavaleiro de Arkham foi destruído. Estou chamando o Batwin para começar a procurar o dispositivo. Quando terminar, envio os resultados para a torre do relógio. Ah, cheio de brincar de soldado. Vamos nos divertir de verdade. Um de cada vez. Você pode, sei lá, investigar alguma cena do drink. Ou ir brincar de caça. Tesouro com o charada. Depois eu vou dar os batidos por aí com o batalho. Eu prometo que eu devolvo o controle do seu corpo quando minha vez acabar. Ah. E o vídeo vai acabando por aqui porque... 19 minutos. Nossa, achei que ia pequim. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Que vai sair hoje. Rolou night. Fui.